Olá meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo diferente, é um vídeo de receita. Se você quer aprender a fazer um bolo delicioso de cenoura, então não deixe de conferir esse vídeo, apesar que na receita tem a cenoura roxa que eu encontrei aqui na Itália, mas isso não vai impedir você de fazer o seu bolo, você vai fazer com a cenoura normal mesmo, tá certo? Então confira essa receita. Como fazer bolo de cenoura? Como vocês viram na capa do vídeo, a minha intenção era fazer metade de cenoura roxa, tá? E a cenoura normal, mas com a correria do dia a dia eu terminei esquecendo, só restou uma, essa aqui pequenininha, mas tá valendo, né? Vamos provar. Vou colocar sete cenouras pequenas, normal, uma grande e essa pequena aqui roxa. Vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo, uma de açúcar, três ovos inteiros, raspa de limão, peguei esse limão aqui, ó, já adiantei, raspei aqui, ó, raspa de limão e fermento. Como aqui na Itália já vem assim, ó, saquinho separadinho, vou usar um saquinho desse, tá? E primeiro que tudo, vocês vão ligar o forno no máximo que vocês puderem. Liguei aqui no máximo, quando a misturinha estiver pronta, vocês baixam pra 180 graus, tá certo? Aqui o forno esquenta na parte inferior e na parte superior, eu deixo, ok? Aqui tem só a parte superior e aqui só a parte inferior. Eu boto nos dois, superior e inferior, que esquenta tudo e também já asso o bolo assim. E uma forma, já como eu não tenho forma, eu vou fazer na panela. Mas como assim, Nívia? Na panela? Sim, eu faço numa panela e dá super certo, olha só. As minhas formas ficam tudo na casa da minha mãe. Sempre se mudando, né? Pra lá e pra cá. Nessa última vez eu terminei deixando lá, deixei no Brasil, tá? Um copo de óleo. Eu não uso margarina, eu uso óleo. Um copo de óleo de girassol, óleo de girassol. Vai precisar de uma vasilha, né? Pra mexer a misturinha. E uma colher. E o liquidificador. Agora vamos aos ingredientes que vai levar ao liquidificador. Vamos lá? Pra bater. Não bato a farinha, tá? Senão fica muito pesado no liquidificador. E a cenoura eu vou cortar em rodelas, ok? Primeiro eu vou colocar os ovos. Três ovos inteiros. Tá? Uma xícara de açúcar. Um copo de óleo. Vou começar primeiro a bater esses ingredientes aqui. Depois eu começo a colocar as cenouras pouco a pouco. Pra não pesar no liquidificador, tá certo? Vamos lá? Pronto. Já terminei de bater. Tudo. Agora eu vou colocar a farinha aqui. E os ingredientes aqui que tá. Que eu bati no liquidificador. Certo? E por último, raspa de limão. E o fermento. Vamos lá? Farinha. Os ingredientes do liquidificador. Coloca aqui. Vou misturar tudo. Olha só. A cenoura roxa vai dar só uma cor diferente no bolo, não é? E no gosto também, eu acho. É a primeira vez que eu faço. Depois que eu mexer aqui, eu vou colocar o fermento e a raspa do limão. Tá? Vou mexer aqui bem pra formar aquela massa bem cremosa, ok? Depois eu torno no vídeo. Agora, eu vou colocar a raspa do limão e o fermento. Eu achei até melhor ser uma cenoura roxa só. Olha só. Porque deu uma cor legal, não é? Eu acho que se fosse várias, não ia ficar uma cor muito legal. Ia ficar muito escuro. Colocar o fermento. E a raspa do limão. Pronto. Coloquei a raspa do limão. Agora, eu vou mexer. Mexer tudinho e colocar na panela. E depois colocar no forno. Tá certo? Eu coloquei aqui na panela. Tá vendo? Olha só que cor bonita. Parece um bolo de chocolate, né? A massa. Mas eu sei que tem muita gente que vai dizer assim. Mas essa receita é nada a ver. Porque cenoura roxa não é fácil de se encontrar. Não é verdade? Mas só foi um teste. Não é que eu estou fazendo. Tenho certeza que só com a cenoura normal não vai alterar. Vai ficar bom também. Mas eu estou mostrando porque foi uma curiosidade minha, não é? Que eu encontrei cenoura roxa. E estou fazendo para provar. Para ver como é que fica. Tá certo, meus amores? E a raspa do limão dá um aroma muito bom no bolo. Eu sempre gosto de colocar a raspa do limão. Tá bom? Que tira o cheiro do ovo, não é? Não fica com cheiro de ovo o bolo. Vou levar ao forno agora. E assar por 40 minutos. Em 180 graus. Depende de cada forno. Tá certo? Ok. Olha só, meus amores. Já está pronto. Parece bolo de chocolate, não é? A cenoura roxa deixou essa cozinha parecendo com bolo de chocolate. Está super fofo. Agora eu vou tirar da panela. E o cheiro está espetacular. Olha só, meus amores. Eu falei que a panela dá super certo. Olha só. Muito fofo. Agora eu vou cortar. Para provar um pedaço. Com certeza está uma delícia. Eu gosto muito de bolo quente. Agora eu não vou perder tempo. Eu vou fazer aquele belo café. Para comer essa fatia de bolo. Nossa, como está fofo. Eu não consigo nunca tirar daqui. Não consigo. Deixa eu pegar aqui um prato. Vou tirar aqui com a ajuda dessa espátula. Olha só. Muito fofo. Mamma mia. Guarda com a... Olha só que fofo. É uma delícia. Olha só. Bem fofinho. Chega a estar esfarelando de fofo. Delícia. Olha só, meus amores. O bolo ficou tão gostoso. Mas tão gostoso. Como vocês viram, né? Assim que saiu do forno quentinho. Que eu adoro bolo quente. Eu comi uma fatia. Depois meu marido comeu duas fatias. Minha filha comeu uma fatia. E eu vou fazer outro café. Para comer mais outra fatia. Olha só. O que temos ali. Muito bom. Muito bom mesmo. Apesar que tenha cenoura roxa. Mas isso não impede, como eu falei no início do vídeo. De você fazer o seu bolo. Façam. E coloquem aí nos comentários como ficou o seu bolo. Tchau. Tchau. Bola do like do vídeo. Ah, para deixar o like, né, Sarah? Deixa o seu like daí. Aqui é. Deixa o seu like. O baixo do vídeo. Deixa o seu like, meu amor. Deixa o seu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau.